Música São os deficientes físicos de quanto viante Tenho a palavra o vereador Rodolfo Gomes Bom dia amigo, tudo bem? Bom dia a todos Queria agradecer inicialmente a mesa que compareceu Uma mesa que eu tenho certeza que nós vamos aqui com uma definição E vocês, os usuários que compareceram E vieram lutar pelo que é pedido e pelo que é direito Campo Grande, Mano Grosso do Sul, 21 de janeiro de 2019 Assunto desse nosso momento de encontro Reunião pública, cujo tema é As razões para os aumentos tarifários expressivos E apresentaram a composição da conta de energia Bom, para dar início a essa mesa Eu vou usar a debulga Que aí eu já vou conjecutar esse chamamento dessa reunião Bom dia a todos Mais uma vez Essa reunião, ela tem um objetivo Não é fazer política Mas é executar Por esse grupo que é que veio Que eu quero me honra muito Aqui nós temos pessoas que representam A Câmara Grande Que os vereadores E tem cada segmento Do governo Até o segmento do judiciário Da defensoria Do PROCON Que nós não podemos fazer uma reunião Porque não tem uma nova resposta Eu tenho recebido Inúmeras reclamações da INGX Mas é inúmeras Pessoas que na verdade Do jeito que essa conta está Se ele pagar fome Ele não vai comer Eu estive na INGX Conversando com pessoas Que é assalariado O governo O estado O município Não deu medo Para a gente aguentar A população não aprende a pagar Esse valor que foi imposto Dessa reunião Então Essa reunião Era que Primeiro Parcelamento Eu queria pedir aqui Ao PROCON O maior carinho Com o que esse Pessoas perguntando junto A população Pediu Para o processo Dessa reunião Parcelamento Nós não aceitamos Parcelar uma coisa Que as pessoas Não consumirem Então Parcelamento Está fora de projetação Esse é o ponto De um O segundo Eu queria colocar Para não me alugar Gente Não existe De forma alguma Eu não vou citar Nome de pessoa Eu tenho lista De mais de mil pessoas Mas eu vou citar O meu caso Eu queria ter a impressão Eu vou citar O meu caso Para vocês Eu tenho minhas últimas Três formas Não estou divulgando Causa própria Para eu não ler Nome de pessoa Eu não ler o mesmo Há três meses Atrás Eu expliquei uma coisa Daqui Daqui 820 Da minha casa No outro mês Veio uma conta De 1470 E a última conta Que eu recebi 2087 Eu não tenho Salão do Festa Na minha casa Eu moro No bairro Jardim de Assis Que todo mundo Sabe disso Igual a mim Tem muitas pessoas Que não tem a voz Para me dizer Então Isso Se comigo Acontece isso Se eu tenho que foto Imagino esse Que tem voz E ganha 900 reais Representar O campo grande Junto comigo A representante O governador Também nessa mesa Por que Por que Chamamos Representante do governo Porque é o governo Que dá a concessão Para energizar Então São concessões Concedidas Que nós queríamos Aqui Senhores vereadores Senhores representantes De campo grande Diziam Os senhores Que de forma alguma Não podemos aceitar Esse é o mês É o mês De IPVA É o mês De escola É o mês De inúmeras contas Se esse mês De dezembro Que fez essa conta Qual é a próxima conta Que estão dizendo Que o calor aumentou Então Eu queria pedir aos senhores Oradores Dessa mesa Que nós Precisamos ouvir Pelo menos Mais três As três pessoas Usuárias Para colocar O sentimento Da população Hoje Para depois A gente abrir Para a mesa Para a mesa Colocar O que é Que eles Fez Também Então Nós vamos abrir Daqui a pouco Eu já estou antecipando Para colocar Três pessoas Para colocar Qual é o sentimento Da população De campo grande Aqui nós temos Vereadores de Corubá Aqui Nós temos Vereadores de governo E também Tão com essa mesma União Então Essa sessão Ela tem esse objetivo Tá Então fica aqui A primeira pauta Não aceitamos Desparcelamento É o Dois Que A energieza Suspenda Essas contas Até que se resolva Esse impasse Existe impasse Eu quero aqui Senhor Representante Da energieza E se eu for Eu fiz um levantamento Não vou dizer Os bairros Porque depois Eu posso Estar fazendo Justiça As pessoas Tem bairros Eu queria saber Se é feito Um levantamento É Digamos assim Um peso E duas medidas Nós temos bairros Que não é um grande Que teve Cinquenta reais De aumento Bairros Inteiro Nós temos bairros Aqui no centro da cidade Que teve Mito de aumento E em outra partida A veriferia Deve o dobro Então nós temos Saber Que forma Que a energieza Tá praticando Essas causas Teve Bairros E tem um Que ontem Eu não dei A sensoria Que eu me recorrei Teve Cinquenta Trinta reais Que ele fez Para o outro Agora Por que Que o pobre Teve Cinquenta por cento Por que Que eu tive Cinquenta por cento Não quero Deberir Mas por que Porque eu sou Vereador Eu tenho Condução De pagar Porque trabalhei Quarenta anos Tenho salário Digno E essas Pessoas Que nem O mesmo Bem E muitos Nem Empregados Estão Tem Muitas Pessoas Que nem Empregados Estão Virem De uma Aprocentadoria Então nós Não podemos Aprocentar E aí Para encerrar Eu quero Pedir Que suspeita Essas contas E até que a Energiza Lus dá Uma resposta Nós precisamos Para uma resposta Sobre Pela Da gente Para a rua Então nós Queremos Uma resposta Da energiza Em relação A essas contas Eu Prazo Que vocês Querem Hoje Aqui Eu não fiz A convocação Que eu queria Fazer Para não Falar Que a gente Estava Inclusive E morrido Com a polícia Nós não temos Eleição Agora Aqui É o povo Que está Se defendendo Que há Vigilidade Que está Morrendo Dentro da Exigência Então Fica Aqui A minha Convocação Fica Aqui O meu Sentimento De povo Eu sou Povo Eu estou Povo Mas eu sou Povo Igual Vocês O meu sentimento Que vocês têm É o que eu tenho Também Então o que nós queremos Para encerrar Ousaria que a geradora Daí Anotasse aqui Que nós vamos Se enviar E que a mesa Se faz presente Que nos honra muito Nessa manhã E também Avaliar O que eu vou pedir Parcelamento Não Não queremos Que nós não devemos Segundo Suspenda Essas contas Até que Sabe por que Gente Eu estou com todo o respeito Poliviar Para encerrar Que o povo assusta Não foi Porque a polícia É o que eu aprendi Eu acho Que o meu relógio É errado Lá dentro Porque Essa conta Está aí Se deve Errar Lá dentro Então eu quero Que o meu relógio Eu quero Que o meu relógio Na minha casa E ele troca E que eu não vou Procar essa foto Se ele der Eu vou Procar isso Não vou Procar essa foto Não vou Procar o peito Tá Então Primeiro Se levar Com o peito Com o gato Eu também Com o rato E aí A polícia Vai conseguir Então Leve o negócio Tira os rato Se não Eu vou Procar Tá Bom Eu quero Dizer Agradecer Vamos Estudir Essa é a primeira De união E nós vamos Aguardar uma História De exercício Eu não Resumei aqui Como eu Sou Na rua Muito obrigado Por estar aqui E Muito obrigado Agradeço Agradeço Nós somos Agora Para organizar As nossas Falas Segões Da fala Muito bem Provocado No momento Que essa reunião É a Doutora de luz Quem quiser se inscrever As pessoas que se fazem Presentes É só chamar o cerimorial Que eles vão Portar o seu nome Cada pessoa Vai ter um tempo De 4 minutos Excedendo 5 minutos De fato Tá Então Hoje Agora Nós já temos 3 inscritos Depois desses 3 inscritos Da população Que se faz presente Nós vamos Trazer para a mesa Quinta mesa Senhores e senhores Que se façam presente Na Presente Essa mesa Quem quiser fazer Um Sobre a fala Também pede Para o cerimorial A foto De seu nome Para que você possa Fazer a fala Iniciando as falas Eu quero chamar Eu quero chamar o senhor Vinícius Leite Coordenador do movimento Popular Energia Carna O senhor tem 4 minutos Para fazer Um curso A sua fala Absurdo Isso aqui é 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 Em todos os Comissários de casa Da gente Mil por cento É Comunidade Mil por cento Vem com as pessoas Presentes aí No plenário É Foram Vem repreviadas Bastantes Pessoas Segundo Mas eu queria Sintetizar aqui Um parágrafo Um pedido É A nossa Informação Ela está Embasada E baseada Na nossa Constituição E no fórum E no Consumidor A política Nacional Das relações De consumo Tem como Detetive O entendimento Das necessidades Dos nossos senhores Com respeito A sua Dignidade Saúde E segurança A proteção De seus interesses Ecológicos A melhoria Da sua Voluntabilidade De vida E Com as Carências E a Comunidade Nas relações De consumo Atendido Os seguintes Princípios Um Reconhecimento Da vulnerabilidade Do consumidor No mercado Consumidor Então O consumidor É vulnerável Quando ele Está Em negociação Com o consumidor Ele precisa De uma parte Da justiça De maneira geral Pode-se dizer Que Presupõe Que o consumidor É Imposto Suficiente Pois o mesmo Indicionalmente Não está Em condições De fazer valer As suas Exigências E oferecem Meios Adequados Para se relacionar Com as empresas Há Uma Dessa proporção Muito grande Entre a Empresa E o Consumidor Ou Que Impõe Dificuldades Parecem Fazer Uma Em Seu Direito Então São Presidente Nós Precisamos Que Pessoas Consumidor Que Possa Conduzir O Processo Com Desse Uma Autoridade De Todos E Pelo Público Tá Além Daquilo O Antônio Municipal Porque Tem Uma Questão De O Nosso Conferno Repete Basicamente A Não Incidência De CNS São Tarifa De Usos Do Sistema De Previsão Tarifa De Usos Do Sistema De Distribuição E Cargos Do Juros Descobre Pois E Os Cargos Tutorials A Utilização Por Exemplo Elas Se Retendem A Parte Anterior Ao Consumo De Energia Ou Seja Elas Podem Fazer Parte Do Consumo De Energia E O Imposto Deve Ser A Deputado A Penas E Somente So Consumo De Energia Isso É Uma Súmula No STJ No 3 No Então Nós Pedimos A Redução Dos Valores Tocados Direitamente Nos Últimos 60 Meses Uma Redução Do Percetual Do ICMS De 20 Para 17 O Que É Bastante Jatual A Redução Do Valor Da Tarifa So Consumo Quilowatres De Acordo De Desclimação E Proporcionar Que o Consumidor Escolha Outros Algo Sobre Aparelhos Direção Por exemplo O relógio Ele está Apenas Solicitado A O Inédito E Tem Um Custo Muito Caro Para Que Isso Seja Feito Toda Tinha Uma Saudade Se Talvez Têm Técnicos Que E Com Consciência Que O Consumidor Merece Mas Sais Final Aqui A Que O Estado Possa Estudar A Possibilidade De Outras Empresas Prestarem Serviço De Fornecimento De Energia Elétrica Pois Vamos Lembrar Como é O Sistema De Economia Dos Anos Amétricos É No Paus Pode Passar Com Báris O Péras Melhorou Muita Essa Relação E Eu Quero dizer A Sobre Feito Que A Energia É De Buscar A Pelo Do Suor Do Trabalhador E Não A Lágrima Que O Procedor Não De Trocar Entre Pagar A Lúcia Ou Comprar O A Líder De Sobre Obrigado Pessoal Por A Próximo Sistema O Senhor Neobudino Lopes Que É Aposentado Bom dia Senhores 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 Vereadores Presidente da Religia Estamos Aqui Para Solicitar A Possibilidade Dessa Devolução Da Comprudência Indivídua Desses Cinco Ótos A Minha Conta Dezembro Foi 232 E Para Estão Meu Mestre Dezembro Dezembro 655 Algo Incompreensível Sendo Que Uma Família De Duas Pessoas Adultas E Duas Crianças É Mera Inclusive Ter Um Gastro Tão Amusivo Quanto Eles Eu Gostaria Que Que Uma Dezembro Seja Feita Dessa Recibição Mais É Precível Claro Que Não Poderia Deixar Para Correr No Risco De Importar Em Duas Então Foi Pago Realmente Eu Tenho Com Prodômen Que Pagamento Mas Pediria Com Toda Pena Que Consegui Dessa Revolução Porque Foi Um Público Muito Possível Muito Obrigado Próximo Próximo Anos Anos Eu Que Essa É A Quarta Ou Quinta Audiência Pública Que Tenho Participado Aqui Nessa Casa E A Maioria Não Tem Nenhum Andamento Eu Acho Que É O Resposta A Maior Qualidade Do Serviço Né Então Nós Estamos Numa Ronda De Privatizações E A Lergo Vocês Que A Rola Da Vez A Próxima É O Saneamento Já Há Uma Mobilização Desde O Ano Passado De Projetos Por Enganado No Senado E O Congresso Para Facilitar A Privatização Da Água Então Hoje Nós Temos Somente A Capital Com Água Privatizada A Intenção Do Governo É Privatizar Tudo Inclusive O que Restou Do Setor Elétrico E É Mais A Aumento Na Energia E Aumento Também Nas Outras Vezes Que Eu Estive Aqui Eu Comentei Sobre A Alta Rotatividade Que A Energiza Pratica Onde Ela Mandou Embora Praticamente Quase Todos Os Funcionários Antigos Deixando Apenas Funcionários Novos Para Economizar Porque A Privatização É Isso Ela Tira O Dever Do Estado Que É Obrigado Que Tem Essa Responsabilidade Desse Serviço De Água E Energia Tem até um slogan No Brasil Que a gente fala Água e energia Não é mercadoria É dever do Estado E não sei se vocês lembram Que Nessa Privatização Da E 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 fugiu até do país, houve uma CPI que não foi para frente. Então, está na hora de a gente cobrar alguma coisa. E por último, pessoal, eu quero fazer com o representante dos trabalhadores que vocês entendam que a culpa de tudo isso é da empresa e não dos trabalhadores. Nós tivemos há pouco tempo dois eletricistas assassinados no Estado do Brasil, eu não lembro qual que foi cortar a energia. Então, quando um trabalhador faz um serviço, faz uma leitura, faz um corte, vocês entendam que virá com o clínio ordem, que não tem culpa. O que a gente tem que protestar é quanto o grupo é energiza, que na onda da privatização só pensa em lucro, só pensa em obter lucro, não pensa no que o Estado deveria pensar, é dever nosso que cobrar, que é a qualidade do serviço e o preço justo. Muito obrigado. Aplausos 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 aqui na Câmara, que foram inúmeras. Teve gente que chegou aqui e falou assim, vereadora, esse mês eu não como, porque eu preciso pagar a conta de energia, porque senão eu fico sem luz. Gente, eu trouxe aqui comigo, até mesmo para mostrar para os representantes da Elegisa, uma conta de um cidadão, trabalhador, esforçado, que no mês de dezembro teve uma conta de R$ 200, em um espaço que ele mesmo disse ter uma pitnete, duas festas e um banheiro, de R$ 200, com uma geladeira e uma televisão. No mês de janeiro essa conta veio de R$ 600, no mesmo espaço, com uma televisão e uma geladeira. Quando ele foi reclamar, na Elegisa, o que a Elegisa diz é que ele tem o quê? Contratar o eletricista, porque ele deve ficar com os problemas nos seus equipamentos. Agora, gente, mas eu também já passei por isso, e contratei esse serviço também, e nada foi constatado dentro da minha casa, nem geladeira, máquina de lavabo, nada. Agora, o que é mais importante a quebrar aqui, e é que eu peço muito carinho do promotor nesse sentido, é essa aferição, a medição da energia, como que está sendo feito isso? Porque o que está sendo constatado é o aumento do consumo. como que se compromete o aumento do consumo, se eu continuo com os mesmos aparelhos, e aí eu estou mais preocupada ainda, eu não digo a população, que continuo com os mesmos aparelhos ligados, passando pelo mesmo dia a dia, e o que mais me preocupa é o mês de janeiro, que está sendo um mês quente, o mês inicial que fecha mais vezes a janela é isso, e para que nem ar-condicionado, que não é grande de casa, já está pagando uma conta alta no mês de janeiro, como que vai ser isso no mês de fevereiro? Como estão sendo feitas essas medições? Porque nós não temos como constatar isso. Outra situação é esse monte de código que vem aqui nessas contas. Quem que tem isso aqui, gente? Mas eu tenho que ter um manual, fazer um curso para poder aprender o que que está nos cobrando. E para que ser no consumo, então, tem um monte de janelinha, compra de energia, gente, é tantas coisas, que a população não sabe o que paga. E nós precisamos que a população não seja respeitada. Na semana que vem, eu sou do que é aqui uma reunião com a Águas na Europa. Também, também, porque a conta de águas está a ser ruim. Hoje, nós estamos pedindo socorro com relação à conta de energia. Parcelamento não. Porque como que vai parcelar uma conta essa do mês de fevereiro que está chegando, como é que vai virar? Nós precisamos que essas contas sejam revistas. Por enquanto, se for possível, serem suspensos, para que a população receba a resposta que merece com relação a essa conta absurda, com essa conta do ciclo. Muito obrigada. Convidamos-nos a este momento para fazer-nos a palavra o excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Assis, secretário especial e chefe da vidente do governo do governo. Eu quero cumprimentar os senhores vereadores, Campo Grande, parabenizá-los por, mesmo, estando no seu recesso, estarem aqui para defender os interesses da população de Campo Grande. Os vereadores do interior que nos visitam também parabenizá-los porque este problema se estende a todo o Estado. Cumprimentar os membros à mesa, senhoras e senhores. Eu estou aqui a pedido do governador para colocar o Estado que possa estar resolvendo este passo para que a gente possa chegar no bom tempo. Não vou aqui achar que a Energiza agiu de má fé. Existe um problema e esse problema tem que ser resolvido e rápido. E nós vamos procurar aonde houve este problema. Eu imagino que se não houve aumento de consumo como várias pessoas têm dito. Não houve o aumento da tarifa. Então, se o resultado final se aponta para o contribuinte ao redor, qual é o problema? Está no medidor? O PROCON e o INETRO estarão à disposição de uma possível comissão, não sei como os senhores estão pensando em dar continuidade para resolver rapidamente esse problema, esses dois órgãos fiscalizador do Estado estará à disposição. Mas o problema existe, é grave e é em todo o Estado. A empresa deve se pronunciar. Senhores vereadores que estão ouvindo os contribuintes da Energiza devem ter mais elementos para que a gente possa estar indo no foco do problema e nós queremos uma solução rápida. Eu quero dizer para uma das pessoas que usaram a palavra anteriormente que não é o Estado que faz a concessão. A energia é regulada a nível nacional. A ARIEL é que regula esse serviço e é o governo federal que faz a distribuição da energia em todo o país. Então, estamos em centros e queremos a verdade e resolver o problema da população do Mato Grosso do Sul. O governo é presente e estará junto para buscar a melhor solução. Obrigado. convidamos para fazer o nosso campanário o deputado federal Júlio Coimbra. Bom, primeiro, agradecer a Deus pelas oportunidades que temos lá todos os dias, parabenizar a Câmara no Esporte do Rio Grande, por essa audiência pública, parabenizar o governo do Estado, parabenizar todas as autoridades que se encontram aqui e a população. Bom, é um dia muito importante para o Campo Grande, para o Mato Grosso, até porque tem vários gerados de integros do Estado, mas seria um dia muito importante para a Energiza e para o presidente da Energiza se apresentar para o Estado do Mato Grosso. que nesse momento ninguém sabe o nome do presidente da Energiza. Infelizmente, ele não está aqui para a gente poder falar na cara dele o que é o sentimento do cidadão que não aguenta mais essa barbaridade, esse abuso que não só no aumento da compra de energia, mas também no péssimo serviço que a Energiza apresenta para o cidadão do Estado de vocês. E a gente tem que pagar calado. É um assalto sem arma. E a população nesse momento se manifesta na rede social. E eu vi, e eu disse porque eu tinha a expectativa que eu não estaria hoje mortada. Porque a indignação do povo não está demais. Mas o trabalhador está trabalhando para poder pagar a conta que chegou no mês de janeiro. Ah, deputado federal, eles compraram a condição água. Eles compraram mais madeira. Férias de criança. energiza. Chama lá e dá para a esposa para o cidadão sumar com vocês. Olha aqui, ó. Precisamos. E tem que sair hoje nessa audiência pública. Revisão de todas as compras do cidadão sumar com vocês. Parcelamento. Precisamos parcelamento também. Porque ele pode revisar, você vai parcelar. Porque ainda vai continuar caro. suspensão dessa taxa de religação. Prova de Deus, corpou a mão toda a cor, toda a luz. Tem que pagar para religar. E outra coisa, eles dá a oportunidade de você escolher. Você quer que religa a luz de quatro horas para a igreja. Não pode. Contas abusivas. Semana passada, tivemos conversando lá em Brasília com o Marcos da ANEL, da Agência Nacional de Energia de Aventura. Eles acharam o Marcos porque eu levei um monte de lei, um monte de reclamação do ponto sul à consciência lá para a ANEL, lá em Brasília. só que a energiza não poderiam tão forte aqui no estado do Marcos do Sul que agora resolveu me atacar principalmente os principais meios de comunicação do estado. Não pode existir. Não adianta. Não adianta. Porque essa é uma briga não completa para o parlamentar. Há uma escolinha de deputado de Deus. Sou deputado eleito suplegindo assumir esse compromisso e não vou deixar o cidadão estimular com vocês e pagar essa conta sozinha. Serviços de má qualidade. Um monte de serviços de má qualidade. Você vai aqui na agência do CERA Cidade lotada funcionários poucos funcionários e terceirizados pagando um salário muito pequeno por seus funcionários. Gente, ou a gente aguenta para essa conta calada ou a gente se manifesta chama o presidente energista chama o governo estado chama o governo federal chama toda bancada federal chama toda a cidadania organizativa porque não usam as caixas pretas energias porque ninguém gosta mais. Tem a agro só de droga que a gente vai chegar lá tem a CCRMS que a gente vai chegar lá tem muita coisa para ser discutida. Precisamos a prestação da população só de ausência nessa lei. detalhe marcada todo mundo encaminhando para não a invazia. Semana que vem vou levar toda a documentação todos pedindo todas as informações dos vereadores e dos prefeitos do interior para a anel da invazia Vamos fazer, vamos fiscalizar a energiza aqui no estado do Marcos Sul. Eu sou a favor de uma intermissão, mas é o que eu falo, mas corriga, você é doido, você vai ficar em frente de uma intermissão, eu sou o amor, eu vou ter doido. A intermissão da energiza, se é a intermissão da Ciccasa, faça a intermissão da energiza. Pode chamar o político de doido à vontade, eu vou lutar pelo estado do Marcos Sul, e eu vou lutar pelo estado do Marcos Sul, não estou de recesso, sou deputado federal, legítimo, votado na urna para defender o nosso povo. Não adianta, pode pagar, pode falar à vontade na rede social. O Corina está trabalhando, o Corina não é louco, o Corina está trabalhando com o povo e vai defender os cidadãos lá no Brasil. Quem é o presidente da energiza? Quem é o presidente da energiza? O último, soltão, o quê? Soltão, o quê? O Jonas. O Jonas é um trabalhador da energiza. Ele colocou rica e parou-se nada, porque ele quer com o dinheiro na mão. Precisamos fazer audiência pública com o presidente da energiza. Precisamos fazer audiência pública com o presidente da energiza. E pode falar para ele. Pode falar para ele, porque eu vou na NEL, se não é que vem, e se caso não der certo, a gente vai fazer um politico de ocorrência na polícia, vamos para o PROCON e depois vamos chamar o presidente da energiza na polícia. porque quando o cidadão está desempregado, faz um gato, a energiza manda a polícia, a imprensa, prender o cidadão e colocar o cidadão na primeira página do jornal. E quando a energiza faz algo contra o trabalhador? Quem é que coloca o nome do cidadão na primeira página do jornal? Quem é que? Então é isso que nós queremos. Queremos que a energiza faça a gente, onde todas as contas, e dê uma resposta para o cidadão que são todos eles. No mais, Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente da sala, senhor Marcelo Monteiro Salomão, sub-intendente da orientação da defesa do consumidor do Alonso. O deputado é errado, o deputado é a presença, o deputado é vermelho. Tem que falar isso aí. O deputado é errado. Senhor vereador, secretário Carlos Alberto, nome de quem eu me venho todas as vezes, quero também dar o abraço do Ministério do Doutor Luiz Eduardo, que tem sempre acompanhado as ações do meu ponto. Então vamos fazer um breve relato do que vem acontecendo no órgão de defesa do consumidor, e isso traz, revela muitos problemas com a nossa operação negativa. No último mês que partiu no mês de dezembro, presidente, nós tivemos um aumento de reclamações de aproximadamente 50% do paratismo do mês anterior. Nós relatamos isso na energização, por força de algumas reclamações. Mas nós precisamos ser coerentes. O orador, o primeiro orador do Recório Romo, ele fez cirúrgico quando ele definiu o consumidor. O consumidor é inconsuficiente. O consumidor não tem o conhecimento técnico que detém a informação da empresa. E essas informações que a empresa presta para o consumidor, o consumidor não consegue interpretar. E nós tivemos um aumento de consumo nos últimos tempos muito alto. E não conseguimos identificar se realmente o consumidor usou dessa energia, porque a gente está comprando o produto que nós não estamos vendo. Nós não sabemos que isso vai ser uma equilada a entrada desse produto na casa do consumidor. E a responsabilidade do relógio é da energia, não é do consumidor. E essa informação não está clara. Nós temos muitas reclamações, por exemplo, de consumidores de jardim que não tiveram medo da hora e quilowatt, do quilowatt de hora, mas tiveram duplicação do valor e conta. Deve ter são muitos pontos de investimento que você estivesse pensando. Outras, a gente tem uma média de QWX aumentada consideravelmente e foi, por exemplo, uma conta de 600 reais chegou a 16 mil reais. Outras de 200 reais chegaram a 800, 1.500 reais. Então já foi uma primeira solicitação. Nós tínhamos a reunião do Conselho, ou não, de ontem, e nós discutimos no Inletro, a possibilidade do Inletro fazer uma perícia por amostragem em algum zelógeno da capital e do Estado. E quero apoiar o debate do Estado. Porque a parecida do Tavá nos procurou, o Silvio Lange nos procurou, o Rodolfo Andrade nos procurou, o Rodolfo Andrade nos procurou, o Rodolfo Andrade nos procurou. Que parece, é... Campo Grande, o vereador Lange nos mandou solicitação de equidão. Enfim, várias ignorações do Estado inteiro. A possibilidade, que talvez, eu já vou dizer, eu já fui pesquisar, que a resposta é vocês são regulados, vocês só podem fazer tudo que a regulação permite. Então, a gente já viu preparado para essa resposta, a possibilidade da não cobrança da distribuição do relógio. Porque vocês compram quando o relógio faz R$ 9,00, ele faz R$ 14,00 e ele faz R$ 17,00. R$ 9,00 é a diferença. Quando o relógio está correto, o consumidor paga para esse curso. Quando o relógio está errado, a empresa paga para esse curso. O que eu tinha uma primeira solicitação é, toda e qualquer verificação do relógio dos consumidores. Até para a colaboração do deputado Lino e da vereadora Carlinhos que pediu. Toda e qualquer verificação dos relógios dos consumidores, sejam feitas, atitudes, atitudes e atitudes do consumidor. E com informação clara de consumidor. Agora, consumidor, eu vou fazer uma minha culpa aqui. Nós não temos a cultura de acompanhar a vistoria, que é a beleza do relógio. Acompanho. É um direito do consulidor. Às vezes, a empresa tira o relógio para a vitória, para levar a perícia, não serve. E o consumidor não vai acompanhar. Vai acompanhar. A perícia é feita no inédito, mora no sério, respeitada. Acompanhe a vistoria do relógio. Porque, segundo a energiza, houve um aumento de consumo. E, segundo o consumidor, ele não gosta do dinheiro de trabalho dele. A notícia mesmo. Ele não teve aumento de equipamentos eletricianos, ele não teve aumento de vizinhos em casa. As crianças têm, não estou ligando o ventilador, não. E, ao longo do outro, para que a gente possa ser claro e que os consumidores possam receber informação correta, vamos fazer a diferença nos relógios. Vamos mostrar para nós que o relógio não será errado. Mas, se tiver errado, ele levou um tempo de novo para o consumidor. porque estava livre. Então, agora, o que tem? Nós, nesse dia, também, na nossa reunião, depois, vamos fazer o caso. Já, por trás, está preparado o ministro da Daniel. Para ele, então, nos confinam as informações que foram usadas pelo energiza, isso parte com relação ao valor que ela fala. E nós vamos, é, até a Brasil, para informar a Daniel, como que está a situação da regulação do energiza, e se nós podemos confiar nessas informações. O único regulador é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E nós queremos combater essas informações com a agência reguladora que vamos fazer isso. Outro negócio importante que nós queremos deixar claro, que o energiza nos ofereceu parcelamento, e eu fui verificar essa relação do parcelamento, que temos uma adesão de mais de mil pessoas do parcelamento, de consumidores que tem na MS que vão resolver, que fugiram do som do estabelecimento comercial, e para que não houvesse forte e pudesse parcelar. A suspensão da compreensão das tarifas que ele também pôde e propôs, queremos manter. Ou seja, quem interessar, e é uma coisa de solicitação, quem interessar por reclamação, eu posso contar. Então, aqueles que estiverem discutindo se tem viracidade ou não, se está em dúvida do consumo, respeitando o empreendedor, o código que ele fez com o consumidor. O consumidor é confusante. Vamos primeiro verificar as coisas que não vão ser, porque vou falar com a família, vou falar de coisa, vou ver. Se for o caso notificar a alunça, o código de fornecimento. Enviar o código de fornecimento até a extensão. Nesse caso. Então, eu quero um compromisso da emergência, que as faturas do mês de janeiro, que tiveram aumento, independente do pagamento do vendedor, haja suspensão do fornecimento, até que nós possamos definir o questionamento de todas essas faturas. E isso seja de uma forma global para o Estado de 412 do Sul. Evitar o esporte de fornecimento, independente do pagamento da conta de energia. Porque o consumidor precisa saber exatamente o que ele trabalha. Outra sugestão que o Totó quer fazer, S. João, é que a concessionária propõe duas coisas fundamentais que estão previstas na concessão. E eu confesso que o Instituto do Caio, antes de pesquisar, achei alguma coisa, muito antes do ano de 2018, que é uma política de educação para o consumidor. Não há, e não tenho visto, uma política consistente de educação para o consumidor. O consumidor precisa saber exatamente se é uma função da concessionária, porque a gente tem uma concessão no serviço público, de que realmente o consumidor deve gastar, ou pode gastar, e pode gastar, e pode deixar o serviço. Nós queremos muito que essa política seja fortalecida. E isso faz com que o consumidor seja ciente daquilo que ele está gastando ou não. com a outra solicitação, que emergiu de crise, que não se anotasse todas, mas a gente pode ter que todos anotados, que vão por causa de emergência de ofício. É desburocratizar o ressarcimento do plano elétrico, ou de chagas elétricas. Nós temos muitas declarações de novo, um dos propósitos anual, um dos propósitos municipais, que a companhia burocratiza está pendurado e chama o governo da UFSS, e chama o governo do consumidor mentiroso, quando ele quina o aparelho com uma descarga muito forte de energia, ele não consegue conversar a si mesmo, porque fua lei é direito da defesa. Então, aproveitando a indireção pública do valor abusivo do governo da família, nós queremos também inserir IPCS artes de dentro do banco causado em descargas e defesas. Por fim, os consumidores, todos os procedimentos administrativos dos consumidores dos órgãos de proteção, não só o que tocou, a Unicentura, a Defesa do Recurso, que também faz parte do Cilindro, que está próximo ao consumidor, que haja uma resposta por pesquisa individual por FAO. Nós não estamos sendo atendidos nas IPCS, elas estão demorando demais. E que melhore, melhore consideravelmente os 080. Nós estamos recebendo demais reclamações de consumidores que não estão sendo respeitados nos 080, que não estão sendo responsáveis. É esses pedidos que o Procuro quer fazer, que sustentam o fornecimento forte, um pouco forte, que não está dura, que esteja sendo discutida, ou nos 080, ou nos 080, ou em qualquer fase do sistema, e que a gente possa revisar essas contas para que os consumidores vá no valor correto. Eu tenho vários exemplos de que não houve um problema de renovate, mas houve um problema de vazatura. Espero que a gente consiga essas respostas o mais breve possível. Obrigado. Eu quero agradecer a presença e convidar-nos a fazer parte da mesa aqui, Giovanni Vieira dos Santos, vereador, presidente da União da Santa de Vereadores de Mato Grosso do Sul. E agora o que nós vamos fazer é assim, vamos revisar as falas que vem da população, juntamente com as falas da mesa. Nós vamos fazer as falas do senhor João Faial, presidente da Federação dos Defensos Físicos de Mato Grosso do Sul. Vai lá, João. Bom, quero patrificar o vereador Valdir, o vereador Tarni, o vereador Francisco, o vereador Jeremias, o vereador Jeremias, o vereador que estão aqui compondo essa mesa, o senhor Tarni de Mato Grosso do Sul, o professor dos Defensos Físicos de Mato Grosso do Sul, o Coringa, o Assis, a representação do governador, e o do CEMAS. Eu quero dizer que, primeiro vou falar da representatividade que eu represento, que é a Federação dos Defensos Físicos de Mato Grosso do Sul. Antes de ontem, eu tive uma ligação do José Roque, e lá de mundo novo, longe, e aí, aproveitando tudo assim, essas coisas são aqui, que a maioria das pessoas com deficiência do nosso Estado do Unido, do nosso Brasil, eles são imbossuficientes. Quero parabenizar o Denícius, que usou aqui também a palavra, e disse essa palavra, que é pouco conhecida tecnicamente, é? Então, gente, o que eu quero dizer? Que aumentou o calor, mas também aumentou o nível de água que o nosso Deus mandou nos reservatórios, onde é produzido a energia. É? Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, discordo nessa situação, que está sempre discutindo aqui, de parcelamento, de aumento. Outra coisa, ele era uma tarde, que eu fiquei muito feliz, lá em que ela disse, naquele monte de códigos ali, lá em que eu estava na verdade, na comparação. E também, eu queria aproveitar a oportunidade para colocar a questão da contribuição de imunização pública. Eu não sei se a palavra contribuição pode ser cobrada dos usuários e dos consumidores. eu acho que a palavra taxa pode ser cobrada. Então, eu entendi o que que é isso aí, para a gente estar passando por nós, a clientela, a nível de lado do posto do sul. Essa positiva, que eu tive informação, que essa taxa vai ocorrer tudo na questão da imunização pública. A minha casa, pessoa que é de que eu sou, está mais de dois meses para luz apagada. Certo? E a conta está aqui, se vocês quiserem ver, por um valor de 292,40 reais, desconto de mim, de contribuição da imunização pública, 86,40 reais. Então, quer dizer, quase 40% do ano é pouco. Quer dizer, não é só a sua famosa, não é só esse aumento da taxação, da energização. Também a questão dos outros encarnos que a gente tem falado já. Então, gente, nós precisamos fazer com que essa primeira audiência pública, na questão da energia, aqui, que é o problema de postos do sul de 2019, que na verdade é a quarta, lembra? Mas que essa, a gente se vizem. Se for precisar pegar a vacina da população, das nossas pessoas com deficiência, nós vamos pegar. Muito obrigado, parabéns, e vamos juntos. A nossa, só o que eu queria dizer para você, a lágrima de todos os consumidores está aumentando os reservatórios de água e também está aumentando o lucro, dando as imprensas. É o que eu estou dizendo. Requer a obrigada a senhora Emílio Maria, despedida de Mísio, e a senhora do público e do ordenador do mundo institucional de atuação estratégica. Para que faça a última palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Meus suprimentos ao vereador pode ajudar muito, senão a gente tem todos os representantes da mesa. Eu vou expor aqui o trabalho que a Defensoria Pública tem feito no importante a esses problemas em relação ao consumo de energia. Não é de hoje que a Defensoria Pública tem atuado nas ações de revisão de consumo. Há muito tempo, nós estamos questionando esses aumentos de fatura e nós utilizamos individualmente ações com vistas à revisão de os valores que são recrutados como exercícios por parte dos consultores. No transferido do ano de 2018, nós estávamos com um contato muito bom com a geração da energia. O Pedro, o Jonas, que sabe que participou conosco várias vezes de muitas reuniões, mas várias nós estávamos tratando de tempos sensíveis à população. Os consumos são estimativos, a falta de leitura, a curva de leitura que ocasionava desgastes para os consumidores. Estávamos até avançando bem nas discussões. Fizemos até uma campanha dentro da assessoria pública sobre os requisitos para a vida social e foi muito importante, mas, de momento, nós não sabemos o que foi que houve e tivemos um completo bloqueio nas possibilidades de discussão e não conseguimos avançar mais. com relação aos aumentos de consumo sazonais, que é a época de final de ano, Natal, Ano Novo, Férias Escolares, nós analisamos que o consumo, o aumento de consumo em torno de 20 a 40%, ele é factível, ele de fato pode ocorrer. E isso impacta nas contas, mais longo da proporção que nós estamos vendo agora. As faturas apresentadas pelo governador Valdir, antes de iniciar a reunião, eu dei uma olhada nelas, embora tenha inúmeros códigos que a gente tem a dificuldade de interpretar, algumas situações que nós estamos atribuados ao observar. E de fato, nós observamos que em setembro ele tem o consumo de 900 kW, e no mês de janeiro o consumo é 2.500, então, praticamente, mais do que triplicou. E isso não é razoável. De fato, nós precisamos entender o que é que está acontecendo, por que esse aumento está ocorrendo de uma forma tão expressiva que supera aquilo que seria imaginável, que seria esperado para ele. Então, se aumentos em torno de 30 a 40%, nós podemos dar como devidos. Mas, ainda assim, quem se sente o exato ou em dúvida pode procurar a professoria pública, nós analisamos individualmente cada caso, fizemos uma checagem na verificação dos consumos dos meses anteriores, e, então, agilizamos a situação pedindo a revisão, dizendo que não é razoável aquele aumento. O suficiado tem sido sensível a essas demandas e tem determinado a energia que refleta essas questões e que apresente de consumo compartilham a realidade daquela unidade consumidora. No março, nós gostaríamos de colocar a inteligência que gostaríamos de restabelecer os discursos, os diálogos que estávamos tendo até então, porque, na verdade, nós buscamos entender a forma de trabalho da inteligência, a gratação legal que permite essa aprovação e o que é preservação dos direitos do consumidor também. Então, vejo aqui a defensoria pública à disposição para que quem se sentir lesado ou tiver dúvidas com relação ao seu consumo, pode procurar e mostre a análise e, se for o caso, eu ia estar com o assinamento na página. Obrigada. Agradecemos a presença do vereador do Travo Antártico e convido o senhor Luiz Eduardo Lemos de Almeida, promotor da 43ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Campo Grande. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar o proponente dessa reunião, o vereador do dia Gomes e agradecer o da FIT para participar dessa institucionalidade nessa reunião tão importante. De uma forma geral, o que nós temos a colocar é que o serviço público de energia elétrica é um serviço essencial. O serviço essencial que envolve várias questões, entre elas podemos alentar a questão política, o Estado ele tem o objetivo de fornecer esse serviço de forma universal e com a menor tarifa. Essa é uma questão política. É a questão técnica, é a composição da tarifa que não é algo simples, muito pelo contrário, é algo muito complicado. É a questão jurídica, então, todo tratamento que deve ser dado para uma questão envolvendo energia elétrica, tem que se observar nesses três fatores. Isso de uma forma geral. No caso em particular, no caso em específico, que é a reclamação da população sobre os valores das tarifas de energia elétrica que estão chegando nas pontas de janeiro, nesse caso em particular que motivou essa reunião e que está motivando reclamações nos propôs do interior do Estado e nas promotorias do interior do Estado e acredito também nos órgãos da defensoria do mundo. é uma reclamação que acontece no Estado inteiro. Primeira coisa, mesmo que nós apuramos na promotoria da justiça, não houve revisão tarifária, a tarifa é a mesma por parte da ANEL. Isso vai acontecer no futuro próximo. Nesse momento, não houve revisão ou reajuste tarifário. Bom, para as reclamações chegarem em reuniões no PROCON e aqui mesmo que já foi dito, o argumento da empresa concessionária é o aumento do consumo de energia elétrica em razão no período de verão e no forte calor. Eu digo que a esse argumento cabe o contra-argumento, cabe o contra-fondo. Na medida que usamos mais ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, usamos menos chuveiros elétricos, viajamos mais em períodos de férias. Então, é muito relativo é muito relativo a esse argumento e parece-me que ele não pode ser aceito de uma forma pacífica e sem contestação. Então, cabe um contraponto a esse argumento da empresa concessionária. Bom, eu viajei, passei 15 dias, 20 dias e a fator de energia veio com o mesmo valor ou um valor superior. Então, eu não posso aceitar pacificamente o argumento da empresa. Contudo, e aqui vem a ação específica da Fatoria de Justiça, as reclamações chegaram no Ministério Público, nós instauramos um procedimento de acompanhamento, de acompanhamento de quem? E aí eu faço essa sugestão. Primeiramente, a toda a população, a todos os presentes e aos vereadores, ao vereador Maldir Lopes. O procedimento da promotoria de acompanhamento da atuação da agência reguladora, da ANEL. É o órgão regulador que tem que verificar em primeiro lugar se os argumentos apresentados pela Elegis atrocedem ou não. No Estado, a AGEPAM, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, tem convênio de cooperação com a ANEL. Então, uma discussão sobre tarifa de energia elétrica tem que envolver necessariamente a ANEL e a AGEPAM. A população correta em reclamar e propondo Ministério Público da Defensoria Pública a Casa do Povo porque em todas as câmaras interior a fora tem reclamação. Mas tem também, senhores, o instrumento de reclamação que os senhores podem utilizar que é o site da ANEL. E, por experiência, os órgãos, concessionários que são regulados pela ANEL, por causa de energia, distribuição de energia, não gostam de reclamação da ANEL. O próprio site cada um pode fazer. Acho que esse é um mecanismo interessante que pode dar algum resultado e nós, da promotoria, vamos cobrar uma posição da ANEL e da AGEPAM. e nesse trabalho desses órgãos de fiscalização, uma vez sendo revelada alguma irregularidade, alguma irregularidade que pode ter, pode muito bem ter acontecido no momento da leitura, é uma hipótese, não é uma acusação, não é uma afirmação. Se tiver ocorrido falha na leitura da energia consumida, aí sim nós vamos tomar as medidas cabíveis do âmbito do judiciário. Mas nós precisamos dessa questão técnica. Então, eu friso que a ANEL poderia participar dessa discussão. Toda a reclamação que nós estamos sentindo aqui no nosso Estado, creio eu, que lá em Brasília não chegou. Na sede da ANEL, isso aqui, todo esse problema passa ao largo do órgão que regula a empresa posicionária. Então, a agência reguladora tem que se posicionar sobre esse assunto. Nós vamos cobrar esse posicionamento da ANEL e dar a GEPAM. Esse é o encaminhamento. E no próximo passo, em sendo necessário, procurarmos a empresa que já modificamos aqui, aproveitei a presença do Sr. Jonas, já enferei o ofício solicitando informações e procurarmos o legal. E aí, nós vamos procurar a empresa para colocar os fins, os luzes e resolver a questão em haver alguma irregularidade. Então, senhores da mesa, senhores presentes, essa é a posição do Ministério Público, é o encaminhamento que nós vamos fazer, juntando as forças como o Procon, Defensoria Pública, todos que participam do sistema de defesa do consumidor. Muito obrigado. Chamo agora para essa fala o vereador doutor Riffo. Bom dia a todos. Primeiro, primeiro, o presidente da mesa para organizar mais uma vez adivinando as falas dos demais pela proponência dessa audiência. implementar todos os alunos na casa, presentes, os alunos do interior, implementar o representante do governo do Estado, o senhor Carlos Alberto Assis, implementar o deputado federal, o deputado de saúde do país, que presentes, procurarei ser breve e procurarei fazer uma fala realmente bastante técnica, direcionada especificamente para o representante da Energiza, para o Ministério Público, para o Ministério Público e todos os consumidores. Devo fazer um breve histórico e aqui tenho que prestar a conta para o senhor João, representante da Federação das Muitas Pessoas Públicas, de deficiência física, que essa Casa de Leis fez um projeto de lei criando uma comissão temporária para a avaliação da contribuição de iluminação pública e que em nove meses muito trabalho, o arco, o apanjo, produziu esse relatório em breve ao final do ano e já solicitado por várias formas de controle incluído, principalmente, do Tribunal de Muitas. E nesse relatório é importante que nós contuamos, e aqui se faz presente dentro de membro dessa comissão de agroxia veterinária, além dos vereadores João César, Eduardo Romero e Epa Milondas. Nesse relatório nós contuamos as responsabilidades de todos os entes dentro desse processo, da energiza, da Prefeitura Municipal de Fundo Grande, da Agência Recomendadora, e eu me sinto muito contemplado pela fala do provador doutor Luiz, e que eu vou detalhar entre os dois planeamentos também algo a respeito, e dos demais entes responsáveis. E aqui, especificamente, para falar dessa relação de consumo da energiza, nós temos que citar que neste relatório que constatamos individualidades cabíveis à responsabilidade da energiza. Por exemplo, classe de consumo. A classe de consumo pode ser estabelecida entre residencial, entre comercial, entre poder público, e determinação pública. E essa responsabilidade de classificar, medir, atualizar a carga daquele locador é a da energiza. E nós identificamos faturas onde está classificado como consumo residencial, como classe de consumo residencial, estabelecimentos comerciais. e isso lesa a população de Porto Grande. Por quê? Porque o estabelecimento comercial deveria pagar uma contribuição de humilhação pública a maior, e está pagando a menor, e a diferença está sendo distribuída para o restante da população de Porto Grande. para essa atualização de carga é a responsabilidade da energiza. identificamos também o mesmo aspecto ou só por um exemplo terminal vai cruz como iluminação pública e não deveria. Identificamos outros pontos em dia. Mas o que eu quero dizer é que não é só essa prestação do consumo do fluxo de energia que está indo para cada consumidor, mas a assistência efetiva da energiza está deixando a desejar perante as demais ocorrências na cidade. Eu uso o aplicativo da energiza e acho espetacular o aplicativo no intuito de agilizar todo o processo de falta de energia, de dar ali um protocolo, porém, a efetividade do serviço na queda de energia ainda é extremamente demorada. Há pouco da energiza dizer que vai emprestar o serviço em quatro horas, comunicado às 19 horas da noite, emprestar até na minha casa às duas e meia da manhã. dizendo que alguém lá vai esse meu serviço. Isso não é admissível. Eu posso entender que em ocasiões de metabais, de grandes chuvas, é passível, em força maior, é passível que isso aconteça, mas não, rotineiramente, está acontecendo. e aqui, eu queria fazer uma alerta ao PROCON, a defensoria é o Ministério Público. O relógio, o relógio de energia praticamente não significa nada. Senhores, e aqui vai ter um caminhamento para essa audiência. Nós precisamos, Ministério Público, defensoria, PROCON, agência reguladora do Estado, a GEPAM. Nós precisamos, aqui é o meu caminhamento, de uma comissão técnica a fim de medir os níveis de tensão na cidade tão grande. Por quê? Quando você tem um nível de energia de 220 ou de 110, ou de 127, você tem faixa de energia, que é o fluxo que tem que ser contínuo, tem faixas máximas e mínimas. Se a Energiza não fornece esse número, esse fluxo mínimo de energia, o seu aparelho vai consumir mais. Ele vai precisar de mais força para produzir a mesma coisa, para que ele tenha a sua eficiência energética. Isso não está acontecendo no princípio de que o PRANCH propôs, defensoria, e isso é tudo. Nós temos dados para isso. E eu vou dar só um. A menina foi supera. Nós já conseguimos o Inmetro e o Inmetro vai fazer o meu também na postagem, esses remórdios que são suportando a carga e a descarga de emergência, essa energia não está sendo iniciada ali no remórdio, isso já está dentro de uma reunião com o Ministério Público e excepcionamos o meu, meu jovem. Eu não estou dizendo nem a opção relógica, essas medições que a agência reguladora tem a obrigação de fazer não devem ser feitas necessariamente no relógio, não esquece relógio, é no final da rede, imagina que é um tanto de água que lá no final da rede tem que estar transmitindo a mesma tensão de energia dentro do começo, com alguma oscilação plausível dentro da ventilação, isso não está sendo feito, a agência reguladora do Estado infelizmente não se volta presente. E nem só glimpse como tudo é porque a gente queria-se, ela chega lá, chama as coisas de chão, a agência reguladora do estado infelizmente é simplesmente o que está fazendo. Penalha de compressão estão ahora, para segunda, é sempre que a止a as boilificações não tem o que for de cozida. Mas há menos tempo que o que há e por no mínimo de conectar, com esse indicador na minha fronteira, que os equipamentos mu티zes têm eles e quesem a alerta são certos que a tenha se aproximada mais de 30 mil reais e fazer essa decisão não os postos, porque a gente não vai falar que está fazendo os postos, mas que faça lá no final da rede para saber se essa situação realmente está acontecendo. E aqui eu quero, eu vou finalizar dessa forma, mas assim, nós temos uma relação de consumo, de consumidores inconsuficientes, mas nós temos um consumidor que não é tão inconsuficiente que a Prefeitura não fez parte tão grande. E os nossos dados apurados, e aqui eu vou dizer que está tudo rematado no nosso relatório, a Prefeitura de Rio Grande, com parte de um biotécnico fornecido pela Energiza em 2016, ela tem 110 mil lâmpadas. Aí tem as quadras, 70 watts, 250 watts, nós fazemos um cálculo, baseado nessa fonte, fornecendo pela Energiza, a Prefeitura de Rio Grande pagou a mais por mês, no período que nós apuramos, aqui vou dar só um exemplo, janeiro de 2018, 42.386 reais só no mês, isso só o âmbito dá 508 mil reais a mais. Se contar as 8 mil lâmpadas de LED, que vão dar aí, nesse período, 405 mil reais a mais cobrado para os consumidores, o que no final reflete uma conta de energia. Portanto, senhores, o Ministério Público, o Professor Liga, propõe, é necessário fazer essa comissão para pedir um nível de extensão, porque aí é cada um dos argumentos subjetivos, porque existem muitos extensões confirmados, que nós conseguimos medir, e estão abaixo do esperado, e isso força a todos os demais consumidores. Muito obrigado. Aplausos Eu queria apresentar os oradores que ainda não usaram a palavra, que fossem breve, devido ao adiantado horário, tem 10 pessoas inscritas, tem os geradores interiores que ainda querem também colocar o posicionamento do interior, o interior também está descontente com a Energiza, os geradores estão aqui, eu queria pedir, por favor, às pessoas que não usaram ainda, que colocassem bastante rapidamente o seu pensamento, para a gente poder ouvir a Energiza de hoje, tudo aquilo que a gente falou, eu espero que a Energiza vai ter que falar o que eles pensam e o que a gente está fazendo aqui hoje, para a gente poder sair daqui com a posição, dessa reunião dessa manhã.